Internautas da página da Rádio e Jornal Integração, imagens impressionantes aqui deste veículo que há cerca de alguns minutos atrás aquaplanou aqui na rodovia 287 aqui em Restinga Seca entre Restinga e Agudo, felizmente o casal passa bem, apenas o susto que levaram e que foi um baita de um susto porque a caminhonete parou desse estado que aí vocês observam nas imagens o rio Jacui do estado que está, chovia no momento e o veículo acabou ficando desse estado assim parado aqui junto à ponte, quase que no meio da ponte aqui entre Agudo e Restinga Seca portanto são imagens aí desta caminhonete, desta S10 com placas de Cachoeira do Sul e repetindo que o motorista e a passageira passam bem, apenas quase que em estado de choque pelo susto e agradecendo e muito por terem se salvado deste que poderia ter sido um grave acidente aqui entre Restinga Seca e Agudo portanto imagens aqui na página da Rádio e Jornal Integração nesta terça-feira onde o tempo segue instável com chuva e o Jacui aí com toda essa enchente como vocês observam também nas imagens aqui nós いきます aqui nós его, nós vamos com duas